Então, nós pulávamos, nós corria e pular na areia, eram diversas coisas, aquela corrida de atletismo, que fala, né, você correr e passa bastão, essas coisas, e tinha dentro do módulo, tinha aqueles pular no colchonete, de vir correndo e subir no negócio aí, naquelas cambaiotas, essas coisas, só que eu nunca consegui fazer, sempre ia lá zoar. O projeto é muito bom, só que, infelizmente, eu não sei porquê, quando é menino, né, então nós pensamos como menino, então não dá tanta importância, algumas pessoas dão importância e aproveitam, outras não. Depois que eu saí do projeto, cheguei e vim aqui, e tinha um menino que tinha quase a mesma personalidade a minha, né, quase a mesma, bagunceiro, e ele morava na comunidade. Então, eu conversei um pouco com ele, falei pra ele, não, rapaz, aproveita, não joga no lixo a oportunidade que você tá tendo, porque é um momento único, é um momento que se passa, mas se as pessoas souberem aproveitar esse momento que se passa, esse momento vai valer muito lá na frente. E aí E aí E aí